E esse chapéu, pra qual lugar a gente vai? É uma região de praia. Qual lugar, Bernardo? Olha só, se você falasse Búzios, vocês acertaram. Muito bem, nós vamos pra região de Búzios, que é uma região turística e fica na região dos lados, do Rio de Janeiro. E nós vamos ficar num hotel, muito legal. E nós escolhemos esse hotel porque ele tem uma visão maravilhosa e ele fica perto de duas praias. João Fernandinho e João Fernandes. E lá na praia de João Fernandes, que é muito boa pra criança, vocês vão ver, tem um restaurante que também tem piscina. E nós fomos lá nesse local. Vocês vão ver Larissa nadando, mas depois Bernardo entrou comigo na piscina, né, Bernardo? Olha, eu nadei muito bem, hein? Gente, a gente vai fazer uma coisa muito legal. Mas não vou dar spoiler. Não? Vai ser uma surpresa. É verdade. Muito bem, vamos então ver o vídeo? Vamos! Então chega de enrolação e bora nessa! Oi, oi, meus amores. Tudo bom com vocês? Espero muito que sim. Hoje nós vamos viajar pra Búzios. Eu tô muito feliz, muito ansiosa. E a gente vai viajar lá pra Búzios. E lá vai ser um passeio muito legal. A gente vai lá visitar várias praias. Eu vou mostrar um tudinho pra vocês. E é isso. Mas não esqueça de deixar o seu like. Se inscrever aqui no canal. E a gente vai ficar hospedado no Hotel Colôna Parque. E a gente vai ficar de frente, né? Próxima da praia João Fernandes e João Fernandinho. Lá eu vou mostrar tudinho pra vocês. É isso. Beijos. E agora bora, né? Então, meus amores. Gente, eu tô aqui na frente do Colôna Parque Hotel. Gente, eu tô muito ansiosa pra entrar aqui. E agora eu vou mostrar aqui dentro. Gente, que é que eu acho que é muito bonito. Eu não sei que eu tô ficando, mas me ensina que é muito legal, que é muito rústico. E agora eu vou mostrar aqui. Aqui tem algum prêmio, olha. De quinto torneio de pesca, búzios, primeiro lugar. Muito interessante. De quinto torneio de pesca, búzios, primeiro lugar. De quinto torneio de pesca, búzios, primeiro lugar. Agora nós estamos entrando aqui no hotel Gente, olha aqui, meu amor Agora nós vamos fazer um tour pelo hotel Colô, meu papo Aqui tem um espelho E aqui tem as nossas Essas malas Aqui tem uma mesinha Se você quiser apoiar alguma coisa Aqui tem essa estante Aqui que tem a TV Olha Tem aqui algumas coisinhas, né? Inclusive veio até com alguns chocolatezinhos aqui pra gente Viu com cookies, chocolate Essas batatinhas Entendeu? Tem até dois copinhos ali Aqui, gente, tem a nossa varanda Muito privilegiada Deixa eu mostrar aqui pra vocês Olha, meus amores, que linda, gente Olha que lindo, sério Olha que lindo, meus amores Caramba, que é muito lindo Meus amores, olha que lindo aquela praia ali É de João Fernandes Olha, gente, que lindo Pode ser que é a nossa visão, olha, gente Muito linda Muito lindo Essa daí é a praia de João Fernandes E ali é a praia de João Fernandes Aqui é a praia de João Fernandes Gente, é linda, gente Os amores foram Olha, meu Deus Azulzinho Muito lindo Continuando a flor E essa daqui é a minha cama Com meu piradinho nudo Inclusive, ó, tem até uma abajurcinha aqui, ó Nossa, muito lindo E aqui é a cama dos meus pais Olha, aqui é a cama dos meus pais Olha, aqui é a cama dos meus pais Aqui tem um armário, né, um guarda-roupa E aí tem um ar-condicionado E aqui é o banheiro Agora nós vamos pra praia de João Fernandes Bora lá Neste hotel tem duas escadas Essa é a que leva pra praia de João Fernandes Mas tem uma outra que leva pra praia de João Fernandinho A praia de João Fernandes é ótima pra criança Ela é muito rasinha E tem uma parte que dá até pra ver os peixinhos Esta praia é muito procurada pelos turistas Olha o nosso hotel aí Esta praia é ótima para o mergulho Por isso tem muitos passeios de barco, de estona Música Música Agora nós estamos almoçando na prédio João Fernandes O nome do restaurante é Beach Club E agora eu vou mostrar pra vocês Meus sabores temos aqui de cara com uma carvota aqui, ó Olha meus amores, olha que lindo E agora eu vou mostrar pra vocês Música Agora nós vamos almoçar no La Plage E eu pedi Picanha na pedra Farofa, vinagrete, batata frita e um retenho E arroz E arroz, sério E arroz Música 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 E aí 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 Fiz o ar afilhosa! Tem uma rua muito famosa Chamada Rua das Pedras E a gente foi lá a noite Fomos na pizzaria Noma Grill Pizzarias E lá foi muito bom E a gente comiou uma pizza muito boa E foi isso